Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha na leste É isso mesmo Bombapete é o melhor jogo, não precisa atualizar, vai matar ou vai morrer Bombapete é atualizado e é ruim de aturar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 30 segundos my bro Vai que vai Sua peita é da Juve, sua pivimando não decrive, cê tá ligado mano, a pois é a que vive Até porque pensamento aqui eu obtive, mano o seu celebro por favor cê é a que tive Cê é a Juve ou japonês, não entendi, avacilão, cê tá ligado, cê não rima com coração Até porque rima do cê não é sem questão, cê é japonês eu sou Honda lá em Milão Aê, vê se você pega meu filho, cê tá ligado meu mano, meu homem tem trocadilho Honda é moto, moto é raio abusa, só que o japonês é cheirador do raio abusa Sinceramente hoje dá que cê vaza, não dá que contra mim cê nunca que vai criar asa Eu não vim do Japão, mas Japão pode ser na casa Que o Oliver Cano segura o chute do Oliver de Subasa Jão, é hoje que cê morre na minha mão Não adianta, cê não vai fazer a construção Cê quer falar da peita da Juventus? O que o Dybala faz de gol, o Apolo cria de argumentos Mano, assim que eu te mato nos momentos Mostrando que a minha rima não é só palavras ao vento Cê pode falar que no raio abusa Mas não dá nada, cê sabe disso, cê só acusa Cê não vai ganhar de mim porque cê perde até amanhã Ai abusa é moto, isso é futebol, pega a Renata Pan Aê, barulho pro primeiro round Muito obrigado, muito obrigado O barulho é pra um só dos dois e com vontade, certo? Do fungo do... Barulho, quem gostou das rimas do Peu? Barulho, quem gostou das rimas do Apolo? Eu acho que deu o Apolo 1 a 0, certo? Aê, quem terminou? Na moral, na moral, tá muito morroco Calma aí, barça Quem terminou? Agora dá, pode pá Ei, 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 ei Hoje cê vai morrendo, não desenvolve Desculpa que rima boa aqui, cê nunca que resolve Cê vai ficar com a medalha de bronze Pode pá, cujão, calma aí Pode pá, ah, 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 ah Ele falou do Oliver, eu te subasa Rima não foi zica Cê tá ligado? Agora o Peu capricha Porque minha levada é cardíaca Se eu te subasa, eu sou ente Então pega sua rima demoníaca Aê, filhão Desse cê já encaixa Até porque cê sabe Que agora eu levo a faixa Nossa, ele é o de bala Aqui se inclina O que ele faz de gol de reita É o quanto cê tem de rima Aê, nunca Ele não faz nada, amigão Até porque cê sabe Cê agiu na emoção Até porque eu vou te matar Se nunca te pica Então pegar o Peu Flowzinho baianinho de Mauá Eu acho que deu o terceiro Apolo começa? Meu parça, 4, 2, 2, 2 Nada mais, nada menos que isso Demorou? Demorou? É isso E aí, DJ? E aí? Pode ir pra pra nós Tota quem tá no logo A porra, esse é brabo E aí, família Paga o celular e leva um foto aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí Esse beat demora pra virar Mas aí, eu quero ver geral Com a mão pra cima Porque batalha é uma troca de energia Sem vocês isso não aconteceria Então levanta a mão Que eu vou pedir a vibe Enquanto isso eu chego aqui no freestyle Aê 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 Pra todos os cabras da peste Diga zona Zona Pra todos os cabras da peste Diga zona 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 E aí, e aí E aí, e aí Você é inteligente E não tem bala no pente Por isso vira freguês Calma Zé Mané Eu tenho E o pro do Pelé Tá aqui Você vai te É Cê é o Rui Chapéu não Você tá mais pra Rui Boné Fictício Nunca existe Cê tá ligado Cê não pro grid Mano Calma que Cê é uma largada Cê fica no grid Ei Mano Eu falei de super 11 Você tá ligado meu mano Que agora vai com o Botafogo Porque eu falei aqui de super 11 E eu tô mais parafugo Que cê tem que Fogo no roubo E eu vou lá Tomar no seu cú Ele travou Nossa Isso é muito comum Esperar no pê Eu não bate e volta Quer pôlar boné Eu vou na pê Tudo bem A gente ganha Eu me passo o filme É o John John Pra volta fi Já era tão pra volta Cê acha que cê vai ganhar De mim na rima Não vai Desculpa que sua casa cai Cê sabe que cê se fudeu Se bateu de frente Com o Samurai Cê não é Samurai Pro Samu vai Você tá ligado Que aqui eu sou verdadeiro Se é papo de boné Eu sou favela Eu sou mais paraquique Silve E da sua morte Tem letreiro Zuta Você tá ligado Mano Você tá ligado Mano Que agora cê vai para o som Porque o Apolo é o Ben Só que ele rimando É tão comédia Que ele é o Bensterol Ah é o Bensterol Nossa E se você postou muito Cê sabe que cê nunca vai ganhar Desculpa que quando cê começa Rimando em sujo Cê sabe que o DJ Agora o disco já vai arranhar Não vai ganhar Desculpa Cê sabe que isso daqui Que eu faço somente um fato É o boné refletivo Eu já tô ativo Igual o boné refletivo É punk Canto igual o baio de gato Você tá ligado Que rimando Meu mano Eu vou aqui no sapatinho Sim Eu vou te encerrar E é pique lá coche No seu serrão Vai ter um lanchinho Lacinho Você tá ligado Mano Eu tô travando Mas eu tô suave A sua obrigação é ganhar Porque eu não rimo várias vezes Mas pelo menos encaixo na base Ah demorou Nossa Cê já tá dando desculpa O round nem terminou E você já tá desistindo Qual foi sua fita Cumprindo sua obrigação Pelo visto Eu tô te batendo E eu tô cumprindo Mano Cê nunca faz rima Sabe menino Sabe que agora Eu vou tomando seu space Quer falar que no meu caixão Vai ter lacinho Tudo bem Azinho Vai falar só não toca no meu lace Só não toca no meu lace Só não toca no meu lace Que porra é essa que cê tá falando Eu saio da batalha E vou tomar minha bandwazer Ô fusão Sai daqui Irmã do meu mano Aqui cê tá tremendo Cê falou de John John Eu tô mais para John Cena E nessa batalha Desculpa Cê não está me vendo Barulho pra esse alto Muito bom Muito bom Muito bom Certo O barulho é pra um só E com vontade Barulho quem gostou Das rimas Do pé Parabéns Barulho quem gostou Das rimas do pé O barulho quem gostou E agora eu tava Captain Legenda por Sônia Ruberti